Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos à segunda edição do Prêmio Top Etanol, uma iniciativa do Projeto Agora, que reúne empresas e entidades de toda a cadeia sucro-energética e que tem o objetivo de transmitir à opinião pública os benefícios das energias limpas e renováveis. Em nome do Projeto Agora, gostaria de agradecer a presença de todos vocês e também a presença do nosso anfitrião, Marcos Janck, presidente da Única, obrigada, Marconi Pirillo, governador do Estado de Goiás, obrigada, governador, pela presença, prefeito Gilberto Kassab, Roberto Balestra, que é deputado federal do Estado de Goiás, que nos prestigia nesta noite de premiação, Roberto Balestra, José Chaves, que é deputado federal por Pernambuco, um Estado de grande importância para o setor, Mônica Bergamach, secretária de Estado da Agricultura e do Abastecimento de São Paulo, obrigada, Mônica, prestigiadíssima. Os nossos agradecimentos a Aroldo Lima, que é diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, obrigada, Aroldo. Quirine Caberia, embaixador do Quênia no Brasil, embaixador, muito obrigada pela presença. Hoje, nós teremos a oportunidade de conferir as principais conquistas deste projeto, que é hoje, sem dúvida nenhuma, uma das maiores iniciativas de comunicação integrada do agronegócio brasileiro. E, claro, vamos conhecer e homenagear os vencedores da segunda edição do Top Etanol. Jornalistas, acadêmicos, pesquisadores, fotógrafos e personalidades que se dedicam a estudar, a divulgar a importância da agroenergia, soluções em defesa do clima e procedimentos ambientalmente sustentáveis. Temas, claro, da maior importância para o Brasil, sim, e também para o mundo. Para abrir esta cerimônia, é com grande satisfação que eu convido ao palco o senhor Antônio Carlos Zem, diretor-presidente da FMC, uma das empresas e instituições integrantes do projeto Agora. Muito obrigado, boa noite a todos. É com grande satisfação que desempenho hoje o privilegiado papel de anunciar, em nome dos realizadores do projeto Agora, a segunda edição do prêmio Top Etanol, que reconhece as grandes contribuições no tema agroenergia e meio ambiente, premiando trabalhos acadêmicos, trabalhos jornalísticos, fotográficos, de inovação, tecnologia e personalidade do setor. E devo dizer que é realmente muito grande o meu entusiasmo nesse momento. E nós não podíamos deixar, como empresa, de apoiarmos essa ideia. Toda ideia que nos trazem, brilhante, ideia que apoia o setor sul com o acolheiro, nós estamos, sem dúvida, de braços abertos. Porque há mais de 15 anos que estamos lutando para ver o nosso etanol no lugar que merece. Não uma commodity, mas uma fonte de energia limpa, renovável e desejada por todas as nações do mundo. Posso enumerar as diversas crises que o setor passou e enaltecer os muitos líderes, hoje alguns deles aqui presentes, que com coragem, visão, não pouparam esforços para colocar essa riqueza brasileira no seu devido lugar. Para nós, da FMC, acostumados a essa batalha, o projeto agora é mais uma conquista que se soma a uma série de ações que encampamos como prioritárias para o sucesso do setor sul-crocoleiro brasileiro. Por isso, assumimos o desafio, junto com toda a cadeia produtiva, de forma geral, de garantir o reconhecimento do etanol como um produto de extrema importância para a economia brasileira. Fato este, com a ajuda de todos do setor, conseguimos com êxito, sobretudo no que diz respeito à indústria automobilística. Basta observar a frota nacional, hoje, em sua maioria, compostas por carros com motor flex. Uma amostra de quão longe chegamos. Mas o etanol brasileiro ainda não atingiu seu momento de maior glória. Quem nos conhece, conhece o Clube da Cana, por exemplo, e os diversos projetos que temos para o setor, e sabe que a FMC quer e vem buscando muito mais. Essa é uma das razões pelas quais nós nos orgulhamos de fazer parte do projeto agora. Assim como o Brasil é o oceleiro do mundo em relação à produção de alimentos, temos todas as chances de sermos o provedor de energia limpa e barata a muitos países. Precisamos quebrar barreiras protecionistas, melhorar a nossa infraestrutura, formar profissionais, talentos cada vez mais especializados, melhorar a logística e armazenamento, transporte terrestres e portos. E, enfim, as políticas governamentais que consigam fazer com que o produto brasileiro ganhe novos mercados. E é por isso que me entusiasmo ao falar do projeto agora, que lançado e encampado há dois anos com instituições de grande prestígio, se apresenta como uma das mais notáveis ideias surgidas para dar sustentação à cadeia produtiva da cana-de-açúcar e que resume em seu escopo todas as pontuações que acabo de fazer sobre a importância da valorização do setor sucro-cooleiro, sucro energético. É um projeto que veio para fomentar o seu desenvolvimento, incentivando a disseminação dos novos usos de etanol e a ampliação do mercado de consumo, fazendo de maneira unificada e através de informação o esclarecimento, visando a sustentabilidade do setor, um dos mais fortes e importantes para o Brasil. São esses os fatores que fazem com que o projeto agora possa ser considerado uma ideia genial, porque reúne três coisas essenciais. Unifica o setor com a finalidade de promover o próprio setor. Proporciona desenvolvimento e parte do pressuposto de que a grande saída é o conhecimento. Vivemos na era da informação e não estaríamos equivocados em perguntar quem lucra com a falta dela? Pergunta retórica. O fato é que levar informações nos beneficia. Mas o que dizer de quem a recebeu? Vejo como grandes beneficiários aqueles que tiveram acesso ao conhecimento gerado pelo projeto agora, entre os quais alunos do ensino fundamental por meio do desafio Mudanças Climáticas em 2009 e em seguida com o projeto dos municípios canavieiros. Não posso deixar de exaltar também a iniciativa Agroenergia em Curso, voltada a jornalistas, que, bem informados, são importante fontes do conhecimento e saber. Precisamos nos orgulhar disso, de sermos responsáveis pela criação de um novo modo de pensar e enxergar esse setor, que tem muito a contribuir com o mundo, e ter a convicção de que iniciativas estruturadas e organizadas como essa, reunindo toda a cadeia produtiva, deve ser um exemplo a ser seguido. Por tudo isso, como presidente da FMC, empresa líder no mercado de cana no segmento agroquímico, gostaria de agradecer pela oportunidade de sermos participantes desse projeto desde o seu início e dizer o quanto nos orgulhamos de comprar uma ideia que reuniu toda a cadeia produtiva em cana com um objetivo tão importante, que é ampliar o entendimento e valorizar a importância da cana-de-açúcar no Brasil. Disponho-me sempre a debater sobre a importância da cana-de-açúcar em qualquer ocasião ou roda de discussão que esteja presente. E, consequentemente, me tornei um porta-voz do projeto agora, se não por ser um engajado membro do grupo de instituições apoiadoras dessa brilhante iniciativa da Única, ao menos posso dizer pelo testemunho de quanto o programa se firmou e já tem seus primeiros reconhecimentos nesses dois primeiros anos, deslumbrando um caminho de grandes conquistas a ser percorrido daqui para frente, em que, com certeza, muitos serão beneficiados e expressivas serão as adesões. Muito obrigado por vocês e por esse belíssimo evento. Muitíssimo obrigada, Antônio Carlos Zem. Nós vamos, depois desse depoimento, nada mais justo do que assistirmos a um vídeo que apresenta as principais ações do projeto Agora. Ações que há dois anos, há dois anos, eram apenas ideias. Há dois anos nasceu o projeto Agora. Seu objetivo era levar para o Brasil informação e esclarecimento sobre o setor sucroenergético e sua importância para o país. Esse projeto se tornou um programa que cresce e se torna mais efetivo a cada ano. Ainda em seu segundo ano, o projeto Agora ganhou o título de melhor campanha de comunicação da produção agropecuária. Foi destaque no segundo Caninvest e consolidou sua rede de apoiadores entre as empresas mais respeitadas do país. As ações do projeto Agora resultaram em uma aproximação ainda maior com a sociedade, conseguindo, finalmente, esclarecer mitos e conscientizar dos avanços dessa indústria. A fim de abrir novos canais de comunicação entre a cadeia produtiva e os formuladores de políticas públicas, o projeto Agora realizou, em 2008 e 2009, uma série de seminários no Congresso Nacional e em Assembleias Legislativas Estaduais. Com a participação de jornalistas de importantes veículos brasileiros e internacionais, o Agroenergia em Curso atualiza esses profissionais por meio de visitas a unidades de produção e palestras com especialistas e executivos do setor. O desafio Mudanças Climáticas levou aos alunos de ensino fundamental informações que ajudaram na compreensão desse assunto complexo. Já o estudo Municípios Canavieiros dissemina os principais aspectos culturais, ambientais, econômicos e sociais da cadeia da cana-de-açúcar. Premiando trabalhos acadêmicos, jornalísticos, fotográficos, de inovação tecnológica e personalidades, o Prêmio Top Etanol chega consolidado e com mais força ao seu segundo ano. Em 2011 e adiante, o projeto agora vai continuar incentivando indivíduos, grupos, empresas e órgãos públicos a se engajarem na disseminação de informação correta, responsabilidade social, respeito ao meio ambiente e o aumento da qualidade da produção supraenergética, mostrando os impactos e benefícios desse setor de enorme importância para o nosso país. É isso aí. Grandes ideias. Muitas ações. Como jornalista, eu acredito. O Prêmio Etanol estimula uma maior participação e a maior participação também valoriza o Prêmio Etanol e é um círculo virtuoso aí muito bom de se observar, né? Eu acho que o Prêmio Top Etanol está bem colocado nas categorias que estão sendo apresentadas. Acho que mais pessoas precisam saber o que está acontecendo nesse setor e a importância do jornalista e de um prêmio como esse é justamente levar para o grande público